Se um dia for a Macau Paisagens que passam sobre qualquer muro Há quem lá vá para ver paisagens Eu vou lá ver o meu futuro A nossa vida está escrita num pergaminho Mas temos que o encontrar Se para Macau me levar o meu caminho É lá que eu vou procurar O futuro sopra em Macau Em direção ao sol nascente E no meu cavalo de pau O passado sente-se ausente Foi medido por uma brisa Que às portas de São Paulo brilha Viaja comigo indecisa A minha vida compartilha A nossa vida está escrita num pergaminho Mas temos que o encontrar Se para Macau me levar o meu caminho É lá que eu vou procurar Se um dia for a Macau Onde quem vai só vê passar Vou no meu cavalo de pau Num galope acelerado O cavalo são as imagens Que passam sobre qualquer muro Há quem lá vá para ver paisagens Eu vou lá ver o meu futuro Eu vou lá ver o meu futuro A nossa vida está escrita num pergaminho Mas temos que o encontrar Se para Macau me levar o meu caminho É lá que eu vou procurar Eu vou lá ver o meu caminho 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 Eu vou lá ver o meu caminho